oi 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 o Mano, mano, olha aqui, gente, eu vou mostrar sobre mais, eu vou mostrar sobre mais a vida, velho, é assim, ó, tipo, se você fosse assim, ia ter nenhuma coisa, ó, como é significado, eita, não, 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 já tô cansado disso, mano, já tô cansado, já apareceu, já apareceu a faca, o garfo, agora é isso, mano, meu Deus do céu, fantástico, que isso, fala sério, Ai, mano, eu tô com medo, eu tava perdendo O que é isso, mano? Ai, mano, tá botando a mão assim, e de repente se esforçou, não, deixa eu levar Foi a minha sombra, gente, não sei o que aconteceu, gente, o que que é isso, mano?